A igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo é bela e linda, e é daqueles que se levantam contra ela. Bom dia, graça e paz do Nosso Senhor Jesus Cristo. A gente continua aqui no nosso devocional a partir do Salmo 45. Lembra sobre Salomão? A partir do verso 9 em diante, Salomão descreve o seu amor pela sua rainha. Filhas do rei estão entre as ilustres damas, a rainha ornada de ouro de ofir, está ao teu lado direito, ouve e olha, filha, inclina os ouvidos, esquece-te do povo e da família de teu pai, então o rei cobiçará a tua formosura, honra-o, pois ele é o teu Senhor. Verso 13, a filha do rei está esplêndida dentro do palácio, suas vestes são enfeitadas de ouro, será conduzida ao rei em vestidos de cores brilhantes, as virgens e suas companheiras que a seguem serão levadas à sua presença, serão levadas com alegria e regozijo, teus filhos e por aí vai. Então ele está falando da sua esposa e lembra que aqui Salomão representa Cristo e então a esposa de Salomão representa a igreja. E assim que ele retrata a igreja, ele retrata a esposa e nós aqui fazendo essa aplicação à igreja, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo é linda. Pastor, mas ao longo da história o que a gente vê é uma quantidade imensa de igrejas terríveis, terríveis. E hoje também, hoje também. E aí, como que a gente faz então? Lembra, lembra do que Paulo disse lá em Romanos ao falar sobre os israelitas? A profecia dizia que o Messias viria salvar os israelitas. Mas aí, muitos israelitas não estavam crendo. Nessa hora, Paulo faz uma pergunta retórica, que era a pergunta que as pessoas estavam fazendo. Porventura, a palavra de Deus falhou? E Paulo diz, não, de modo algum. Mas a gente está vendo, Paulo, que muitos judeus não creram no Messias. Aí, Paulo responde assim, nem todos que são israelitas, nem todos que são de Israel, são de fato israelitas. Ou seja, eles eram falsos. Essa era a explicação, eles eram falsos judeus. E aí, Paulo desenvolve ao longo de toda a sua epístola aos Romanos, a tese de que, a verdade de que, israelita de verdade é aquele que andou nas pegadas de Abraão. Não é apenas aquele que tinha uma descendência natural com Abraão. Porque é assim que o judeu se enxergava. Lembra quando João Batista combate os judeus? Somos filhos de Abraão. Aí, João diz assim, Deus pode suscitar dessas pedras, filhos de Abraão, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, há então, ao longo da história, esse debate de que o judeu, muitos judeus, achavam que simplesmente por conta de uma ligação natural com Abraão, ou seja, eles eram descendentes sanguíneos mesmo de Abraão, eles eram, de fato, o povo de Deus. E isso, de modo algum, é verdadeiro. De modo algum. Paulo vai desenvolver isso e dizer, não, o judeu verdadeiro, o descendente de Abraão de verdade, é aquele que tem o DNA de Abraão. Qual é o DNA de Abraão? Fé! E os judeus não tinham. Eles confiavam em suas próprias obras. Enfim, é a mesma resposta para isso aqui hoje. Pastor, a igreja é linda, mas olha a quantidade de igrejas terríveis e feias. E aqui eu não estou falando do prédio. Mas, mais uma vez, essas não são igrejas genuínas. A igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo está preservada ao longo desses dois mil anos. E ela sempre foi linda. O povo de Deus, sempre Deus conservou os sete mil que não se dobraram diante de Abraão. Você pode não os vê-los, mas eles estão aí sempre. E esse povo é um povo lindo. É um povo piedoso, é um povo que ama o Senhor Jesus Cristo. Olha, eu aqui neste devocional, meu objetivo não é fazer o que eu vejo em muitos devocionais por aí. Simplesmente trazer uma palavrinha de ânimo para você aguentar a semana. Eu acredito que o ânimo genuíno, ele procede da verdade. E você deve ter um paladar refinado e deve ter uma boca certa para comer, não apenas aquilo que você quer, mas tudo aquilo que você precisa para se desenvolver e crescer espiritualmente. E este assunto aqui é importante para você, para que você seja feliz. A importância da igreja na sua vida. Veja como a importância desse ensinamento, de que a igreja do Senhor é uma bênção. Uma doutrina errada faz com que você só veja os problemas. Por exemplo, que você não enxergue as coisas como elas são. Esse é o poder de uma ideia errada. Uma ideia errada entra na sua cabeça e você não enxerga as coisas como elas são. É como se uma ideia mentirosa, ela servisse como óculos. Vamos lá. Filhos, por exemplo. Eu não queria ter filho. Meu filho mais velho tem 14, minha segunda filha tem 6. A diferença de idade é enorme. Por quê? Porque eu não queria ter mais. E por que isso? Porque eu os via como um peso. Eu os via como despesa. Como dívida. Filho para mim era dívida, não herança. A Bíblia diz que filho é herança, mas eu os via como dívida. Eles iriam me empobrecer, não teria condição de tê-los e por aí vai. Quem colocou isso na minha cabeça? Foi o feminismo. Foi o feminismo. Que colocou na cabeça de muitos pastores e eles transmitiram isso para mim como um ar de prudência. Ah, não, não tenha filhos. Isso é ser prudente. Prudente, ah, sai fora. Então, como eu tinha essa visão em relação aos filhos, eu só via as coisas ruins. A partir de ler a Bíblia e ver que em toda a Escritura, filho sempre visto de maneira positiva, Deus o descreve como herança. Herança é riqueza. Ninguém despreza herança. Ninguém rejeita herança. A gente quer mais herança. A partir do momento em que eu vi assim, todas as dificuldades, porque é um sacrifício enorme ter um filho. No meu curso Criação de Filhos, eu falo, esse é um princípio que move um bom pai. Um bom pai, ele tem que estar disposto a morrer. O seu filho vive no instante em que você, pai, morre. Esse é um princípio. Se você não está disposto a morrer, se sacrificar completamente pelo seu filho, esquece, não tem educação. E é isso. Exatamente isso que é criar filhos. É morrer para si mesmo. Morrer. Esquecer de si mesmo. Pensar nos filhos. Mas que coisa. As madrugadas mal dormidas, as lágrimas que muitas vezes nós temos por conta deles, porque muitas vezes eles nos fazem chorar, eles são terríveis. As lágrimas que nós derramamos por eles por conta de preocupação. Enfim. Tudo isso. que são coisas dificílimas. A partir do momento que eu passei a enxergar os filhos da maneira que Deus enxerga, não é que os problemas, as dificuldades imensas de criar um filho deixaram de existir. Mas eu as via de modo diferente. Eu via Deus usando as dificuldades da criação de um filho para me moldar. Por exemplo, as constantes preocupações que a gente tem com o filho. Meu Deus, será que vai acontecer isso? Não vai? Aquilo me empurrava para perto de Deus para que eu aprendesse a confiar nele. A depender dele. Então, está vendo? As dificuldades continuavam. Mas como a minha perspectiva foi mudada em relação a filho, que filho era uma coisa boa, as dificuldades continuavam ali. Mas eu as enxergava de maneira diferente e elas se tornavam leves. Mesmo sendo pesadíssimas, elas se tornavam leves. O mesmo se dá em relação à igreja. Se você tem uma perspectiva negativa em relação à igreja, você vai ver apenas os defeitos e não vai enxergar nada de bom. Mas se você tem uma perspectiva positiva, você vai enxergar até nos defeitos da igreja uma coisa boa. E veja bem, aqui eu estou falando da verdadeira igreja, tá? A falsa igreja, você tem que ficar longe mesmo. Mas mesmo uma boa igreja é parecida com um filho. É um sacrifício. É difícil. É muito difícil. É muito difícil ser igreja. Participar de uma igreja. É muito difícil porque você tem um pastor ali à frente que por mais piedoso que seja, ele é pecador. Ele vai errar. É inevitável. Ele vai errar. Ele vai ser injusto algumas vezes. Eu estou falando aqui de uma igreja verdadeira de um pastor de Deus, um homem de Deus, tá? Este homem de Deus vai errar. Ele vai falhar com você. Os irmãos da igreja também, também poderão ser cruéis em alguns momentos. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Mas quando você vê a igreja na perspectiva correta, você entende que até todos esses problemas terríveis, Deus os usa para te quebrantar. E aí você enxerga, mesmo nas debilidades do seu pastor, sim, o melhor pastor é cheio de debilidade, do seu pastor, dos seus irmãos da igreja, você enxerga tudo com uma perspectiva diferente. E você a vê como bela. A igreja é bela. é fundamental. Isso para você que não está frequentando nenhuma igreja ou para você que frequenta a igreja mas está sempre, sabe? Talvez você frequente uma boa igreja mas está sempre reclamando. Você nunca acha que está bom. Está sempre reclamando. É porque você não está vendo como Deus vê. Quer um exemplo? Olhe para a igreja primitiva. Eles eram espetaculares. mas note o quanto que eles tinham que melhorar dia a dia e quão falhos eles eram. Por exemplo, o diaconato surge de uma briga. Irmãs que estavam sendo esquecidas. Você vê Paulo em um certo momento discute com outros irmãos. Ele repreende Pedro? Paulo, a igreja de Corinto, ele manda uma carta e fala assim a igreja de Corinto, o povo de Deus e aí ele começa a descrever a igreja. Tinha gente lá adulterando com a madrasta. O povo ficando bêbado no dia da ceia e ele chama aquele povo de igreja de Deus. Que coisa? A igreja do Senhor em Corinto. Então, muitas vezes as pessoas não usufruem da vida da igreja porque não veem a igreja como Deus as vê. Como Deus vê a igreja. Estão enxergando a igreja como o mundo enxerga. Ah, só tem gente que não presta, só tem ladrão. Isso é um negócio tão absurdo, né? Em relação aos pastores que todo pastor é ladrão. Olha, é uma mentira completa. Já eu tenho um vídeo aqui sobre isso, assista. Quanto ganham os pastores? E aí com dados, ah, é do IBGE, não lembro de quem. Não chega a dois mil reais, se não me engano, a média de salário dos pastores no Brasil inteiro. É assim, muitos deles ralam absurdamente. Não por acaso, índice de suicídio entre pastores é um dos mais altos. A pressão é absurda e qualquer mínimo deslize é execrado. É terrível, terrível. essa é a realidade. Na realidade, ser pastor é um fardo. É um fardo enorme. Obviamente, nós carregamos alegremente porque Deus nos deu, mas é um fardo, não é um privilégio, é um fardo. Por isso que Paulo fala, olha, parece que Deus nos colocou a nós apóstolos, nem sou apóstolo, mas enfim, ali como um líder, né? Nem sou, nem não existe apóstolo hoje, tá? Mas é, até um outro dia. Paulo diz assim, nós fomos colocados, parece, como em último lugar, nós apóstolos. Em último lugar, como espetáculo para que o mundo veja a nossa desgraça. Então, gente, não é verdade, a maioria dos pastores são ladrões, não é. Na minha cidade, eu critico que a maioria, eu acho que não é preparada. É incompetente, muitas vezes, mas a maioria é bem intencionada. A maioria, inclusive, paga para trabalhar. Eu, por exemplo, abri mão do meu salário desde ano retrasado. Então, assim, tem muita gente honesta, tem muita gente honesta, mas ele sempre vem defeito, sempre, aí você enxerga mesmo, você vai enxergar tudo que você puder imaginar. Então, é isso, é isso que ele está dizendo aqui, a esposa dele é linda e é assim que Deus vê a sua igreja também. Está sendo santificada a cada dia, preparada, sem ruga e sem mácula. É o que Paulo fala, a igreja do Senhor, sem ruga e sem mácula. É assim que você deve ver a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, com esse ar positivo. Isso aqui, pelo amor de Deus, não estou dizendo das falsas igrejas, devem ser rejeitadas, expostas, e nem também que a sua igreja, sendo uma boa igreja, que quando acontecer um erro você não pode, como falar, poxa pastor, isso aqui está certo, olha, aconteceu aquilo lá, não é isso que eu estou dizendo, pelo amor de Deus, só estou dizendo que você tem que ter uma perspectiva mais bíblica de como a igreja é. Deus vê a sua igreja assim, o seu povo, o seu amado povo, que ele ama, é assim que ele vê a igreja do Senhor. Você vê a igreja do Senhor assim também? Você ama a igreja do Senhor? Senão você pode estar aí pensando que você é um profeta, criticando a igreja, na realidade você é um fariseu, você é um enviado do diabo, que está lutando contra a igreja verdadeira. Uma coisa é criticarmos o erro, criticarmos as falsas igrejas, uma coisa é criticar a igreja de modo geral, as pessoas não criticam, não fazem a separação entre a falsa igreja e a igreja verdadeira. Não, eu não quero igreja nenhuma, isso não é de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome e oramos para que a tua graça se renove sobre nós e que nós possamos enxergar as coisas como elas são, que nós possamos enxergar a tua igreja como ela de fato é, linda, maravilhosa, que está sendo preparada a cada dia, mais e mais perfeita para o Senhor. Que nós possamos ser, ó Pai, contribuintes para o teu reino e para a tua igreja. Que a cada dia, Pai, nós possamos ser bênção e sejamos instrumentos do Senhor para o teu povo. em nome de Jesus. Amém? Até o próximo vídeo.